Oi, meu povo! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Mais um vídeo aqui na Magno Organizer e hoje a gente vai conversar sobre banheiro. Vocês têm muita dúvida de como organizar banheiro e nesse vídeo eu vou te dar cinco dicas práticas para você organizar o seu banheiro começando agora e ter mais organização aí no seu dia a dia. Bora começar? Seja muito bem-vinda, bem-vindo! Meu nome é Bruna, sou personal organizer aqui em Dublin, na Irlanda e nesse vídeo a gente vai conversar sobre organização. Eu vou te ensinar como organizar o seu banheiro em cinco dicas práticas, tá? Então fica até o final para você não perder nenhuma dica. Já me segue lá no Instagram para você ter mais dicas de organização por lá, ver os meus antes e depois. Tem muito conteúdo legal por lá e diferente do conteúdo que eu faço por aqui. Então me segue por lá e se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo, viu? Eu sei que você está assistindo os vídeos aqui do canal sem se inscrever. Se inscreve, é de graça, mulher! Se inscreve aqui no canal, deixa seu like também nesse vídeo, tá? Que me ajuda bastante e vamos começar logo com as nossas dicas. A primeira dica é o começo de toda organização, você desapegar. Gente, eu vou contar para vocês que olha o tanto de banheiro que eu já organizei, que saiu um monte de coisa do banheiro, não é brincadeira, viu? Você vai encontrar aí embalagem vazia, você vai encontrar produto vencido. Então dá uma olhada nos seus produtos, dá uma olhadinha na data de validade. Não é legal você passar coisa vencida no rosto, na pele, né? Porque pode dar um problema na sua pele. Então dá uma olhadinha. Às vezes aquele produto também que você comprou para testar, que a blogueira X que indicou, você foi lá, comprou para testar e você não gostou? Não gostou do cheiro? Não foi legal com a sua pele? Aquela base de cor diferente, sabe? Aquelas coisinhas que você guarda no banheiro que só está ocupando espaço. Então desapega dessas coisas e desapega também das embalagens. Eu vou te falar, muitas vezes minhas clientes perdiam muito espaço nos armários porque acumulavam embalagens, tá? Então não é legal você acumular embalagens vazias no seu banheiro. Eu sempre tenho o costume... Eu sou meio doida com embalagem, tá, gente? Quando eu chego em casa, eu já arranco todas as embalagens, arranco as etiquetas porque eu quero meio que aquele objeto se tornou meu. Então eu quero que ele fique sem a etiqueta coisa da loja, sabe? Meio que assim. Isso, lógico, quando você não vai devolver o objeto na loja e tudo. Mas como a gente está falando de banheiro, banheiro tem aí os produtos que você sempre usa, né? Sabonete, shampoo e tudo. E às vezes ele vem naquelas embalagens que vem vários e aí vem uma embalagem por fora. Eu já arranco essa embalagem. Eu arranco a embalagem da pasta de dente, por exemplo. Deixo só o tubo, né? Para ocupar menos espaço. E também para ser mais fácil depois na hora de você usar aquele produto, tá? Então faz esse desapego aí que é o nosso primeiro item. Minha segunda dica é que você centralize tudo em um só lugar. Muitas vezes tem vários armários no banheiro ou então tem uma caixinha no quarto. Já aconteceu muito em muitas clientes de a cliente guardar um estoque ou coisas de banheiro um pouco no quarto, um pouco no banheiro. Gente, o que acontece? Isso dá a impressão de que você não tem produtos suficientes porque às vezes você precisa no banheiro, você já está ali, tirou a roupa, enfim, já precisa do produto e o produto está no quarto. Às vezes você está no quarto e o produto está no banheiro e você acha que você não tem o produto. E aí você vai lá e compra mais um. Quando na verdade você já tem o produto, ele está só ali chorando, pedindo pelo amor de Deus, alguém me usa, entendeu? Então o ideal é que você mantenha tudo que é de banheiro no banheiro, tá? Se você não tem espaço, aplica essas dicas que eu tenho certeza que vai surgir uns espacinhos aí, tá? Mas é legal você centralizar, porque já aconteceu de eu ter cliente, por exemplo, que tinha uma caixa dentro do banheiro, dentro do guarda-roupa, lá no fundo do guarda-roupa com estoque de coisa de banheiro. Resultado? Ela tinha as mesmas coisas com estoque no banheiro também, porque ela esqueceu o que tinha lá no quarto e aí acabou comprando de novo. Então faz isso, tá? Centraliza tudo. Essa é a nossa dica número dois. Minha dica número três é que você separe em categorias. E separe o que é de quem? Porque às vezes você divide o banheiro com o seu marido e aí você tem os produtos seus, ele tem os dele, aí ele acaba mexendo nos seus pra procurar os dele. Sabe essa coisa? Vamos evitar, gente, conflitos? Inclusive, em falar em conflitos, eu sei que muitas vezes dentro da sua casa existem pontos de bagunça que geram conflitos. O que é isso, Bru? Às vezes o marido ali que joga roupa onde não deve, às vezes você não consegue também se encontrar dentro do seu guarda-roupa, na cozinha, a pessoa que cozinha não consegue encontrar as coisas ali e outros pontos de bagunça também bem importantes, tipo o storage room, a utility room, que é a nossa lavanderia lá no Brasil, né? E o banheiro também é um ponto que gera muita bagunça se você não organizar. Pra resolver esse problema, eu criei o e-book Tour Pela Casa. Vou deixar o link aqui na descrição pra você adquirir o seu e-book e começar hoje a eliminar esses pontos de bagunça. Esse e-book, gente, é uma junção de todas as dicas mais preciosas que eu venho aplicando em todas as minhas clientes dos mais de 170 espaços que eu já organizei pra resolver problemas de organização, pra resolver conflitos dentro de casa, economizar o seu dinheiro, economizar o seu tempo e gerar mais espaço nos seus armários, tá? E aí eu juntei tudo isso num manual, né, que praticamente é um manual, nesse e-book. E ele tem dicas, ó, pra organizar cozinha, utility room, storage room, seu guarda-roupa e seu quarto em geral, tá? Outros pontos do quarto também. O quarto do seu bebê ou do seu filho, que já é grandinho também, tá? Tem também pra home office. Então, assim, tem dicas pra você organizar a sua casa inteira. Então, se você fala pra mim, Bru, eu não sei por onde começar a organizar a minha casa porque eu tenho pontos de bagunça em todos os cômodos. Esse e-book é pra você, tá? Vou deixar o link aqui na descrição. Você vai lá e adquire seu e-book. Eu tenho certeza que você vai amar. É um e-book super baratinho e que cabe no seu bolso, tá? Vamos voltar pras dicas aqui. Então, criar categorias vai fazer com que o seu espaço seja mais funcional, que você consiga manter ele organizado, tá? Quando você organiza, você cria essas categorias, né? E aí você pode criar categorias assim, ó. Por exemplo, suas coisas e as coisas do seu marido, vamos supor, da sua filha, enfim. E aí, dentro dessas grandes categorias, você vai ter subcategorias, que seria assim, ó. Produtos de rosto, produtos pro corpo, produtos pros pés e assim por diante, tá? Você pode fazer dessa forma que eu tenho certeza que vai ficar super organizado. Porque às vezes você tem aquela montanha de cremes, de produtos, enfim, né? Mulher normalmente usa bastante produto. Eu confesso que eu não uso muitos, eu não tenho muita paciência. Mas eu sei que muitas clientes minhas usavam muitos produtos. Então, eu via isso acontecendo, né? Às vezes produtos repetidos, tudo misturado, ficava muito confuso de você encontrar. Então, faz essas categorias que eu tenho certeza que vai facilitar, tá? A sua vida aí. E aí você pode criar a categoria do jeito que você quiser, o que fica mais prático pra você. Aproveita e pergunta pra outra pessoa quais as categorias que essa pessoa acha que fica mais prático pra ela. Afinal, a organização, ela deve ser um sistema personalizado pra cada pessoa individualmente, beleza? Assim, desse jeito, funciona. Porque daí nenhum vai ficar mexendo nas coisas dos outros, né? A dica número 4 é você utilizar organizadores pra delimitar os espaços. Gente, olha só. Situação clássica. Desodorante. Usou o desodorante, colocou ali em cima da bancada, colocou ali no balcão, colocou em qualquer lugar. E o desodorante fica sambando lá, ele não tem lugar. Se você pega uma cestinha organizadora e coloca esse desodorante dentro dessa cestinha, ele tá contido ali. É como se você prendesse o objeto ali, sabe? Então, no banheiro, como a gente tem muitos objetos que são usados diariamente, é importante você conter eles em organizadores. Os organizadores vão nos ajudar a criar casinhas para os nossos objetos. Assim, vai ficar muito mais fácil de você manter organizado. Às vezes, você deixou alguma coisa no balcão ali, na correria. Mas a hora que você pôr no lugar, vai ser rapidinho, sabe? Então, pra banheiro, eu sempre aconselho que você use organizadores de acrílico ou de plástico, tá? Se você for escolher um organizador pra ficar mais visível possível, é interessante você usar organizadores transparentes também, tá bom? Por que eu indico organizadores de plástico ou acrílico? Porque o banheiro, gente, é um ambiente úmido. Então, colocar um organizador de tecido, às vezes, pode mofar ou então é muito propício de cair um produto ali. Você deixou aberto sem querer, caiu, aquele organizador vai sujar e tudo mais. Então, o plástico, ele é um pouco mais fácil, né? O acrílico também, de você conseguir manter sempre limpo, facinho de limpar e tudo mais. Então, a manutenção é mais facilitada, tá? E aí, os organizadores vão te ajudar. Então, se for coisinha pequena, usa um organizadorzinho menor e assim por diante, tá bom? Isso vai te ajudar a manter tudo mais visível, mais organizado e as coisas sempre naquele lugar. Seu cérebro, automaticamente, vai entender que aquele é o lugar de colocar aquela coisa, sabe? Então, fica fácil quando você chega do mercado com as coisas de banheiro, você já encaixa ali, né? Na correria do dia a dia. Então, o banheiro é uma parte parecida com a cozinha, porque é muito funcional. Tem que ser funcional, sabe? O dia a dia acontece muito ali. Você usa toda hora aquele banheiro. Então, é importante você usar organizadores, tá? Antes da nossa última dica, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, pra você não perder os próximos vídeos, tá? Quando terminar esse vídeo... Espera até o final, mulher. Espera. Quando terminar esse vídeo, você vai lá no canal e assiste os outros vídeos. Tem vídeo sobre organização, tem vídeo sobre minimalismo. Tenho certeza que você vai amar, tá? Além disso, deixa o like pra mim, por favor, que eu vou saber que você tá gostando do vídeo, tá? Se você quiser deixar alguma sugestão de vídeo, deixa o seu comentário aqui também, combinado? Ó, a nossa quinta dica é pra você manter a parte de estoque do seu banheiro separado, tá? Lembra que você criou as categorias e tudo mais? Se você tiver muitos itens de banheiro que é estoque, que é uma coisa que, assim, vocês sabem que eu não indico muito você fazer estoque de muitos itens. Porque você tá sempre no mercado, tá sempre na farmácia, então não tem necessidade de você ter 10 vidros de shampoo igual, certo? Mas se você gosta, não tem problema. Contanto que você separe o estoque dos produtos que já estão abertos. Por quê? Se você manter tudo junto, o que vai acontecer é que você vai acabar abrindo em duplicidade. E isso vai acabar gerando aí desperdício, você vai ter várias embalagens abertas ocupando espaço ali, você não termina nenhuma, né? Vai dar a impressão de que você tem vários produtos, mas na verdade tá tudo pela metade. Então o legal é você fazer uma parte, vou até deixar uma foto aqui pra vocês, uma parte de estoque, tá? Ali separado, pode ser uma parte que você não acessa tanto, mas que você saiba que ali é só estoque. Nesse caso, você pode utilizar uma cesta organizadora um pouco mais alta e tudo mais, sem problema. Porque você sabe o que tem ali dentro, né? Você sabe o que é estoque. Então a lógica é meio que assim, acabou um produto, olha o estoque. Não tem no estoque? Tem que comprar no mercado. Deu pra entender? Então o legal é você separar esse estoque, deixar ele sempre organizado e avisar todo mundo da família. Galera, aqui é o estoque. Se acabou um produto, joga a embalagem fora e pega outro aqui. Se não tiver aqui, coloca na lista do mercado, beleza? E aí junto com essa dica, né? É legal a gente evitar o acúmulo de coisas. Então é isso que eu falei pra vocês. Eu não acho que precisa você fazer um super estoque de coisas de banheiro, porque ocupa muito o seu espaço. E aqui na Irlanda a gente tem pouco espaço, né gente? A gente não tem armários muito grandes no banheiro. Então o legal é você usar esse espaço de forma inteligente, funcional, com as coisas que você realmente tá usando nesse momento, tá? Então assim, o estoque deixa como stand-by. Se você quiser fazer, não tem problema. Mas o legal é você manter um pouco separado pra você evitar que as embalagens sejam abertas em duplicidade e tudo mais, tá? Então essas foram minhas 5 dicas pra você organizar o seu banheiro. Eu quero saber se você vai organizar, tá? Coloca aqui nos comentários pra mim qual dica você mais gostou. Se inscreve no canal, não deixa de se inscrever, porque semana que vem tem vídeo novo. E eu acho que vocês vão amar o tema, tá? Espero você semana que vem. Me segue lá no Instagram também, porque lá tem um conteúdo diferente daqui. E a gente vai sempre se falando por lá, tá bom? Um beijo e até semana que vem. Tchau! Tchau!